Fala aí alunos da Estácio, tudo bem? Aqui é o professor Carlos do canal Fala Professor e nós ontem tivemos uma live falando sobre a questão de oportunidades, o que você tem que fazer para se destacar no mercado de trabalho. E tinha uma moça e um rapaz. E eu assisti a live até o final e o povo estava todo ansioso para liberar a lista de chamada, para preencher lá o formulário para poder contar como cargo horário na atividades acadêmicas complementares. Então toda live tem isso aí. Para quem não sabe, você pode participar da live e participando da live, você tem direito a preencher o formulário e isso vai contar como AACC, AAC, desculpe, é a atividade acadêmicas complementares, tá? Horas. E ali acho que vale, deve valer umas quatro, cinco horas, por aí. Não são muitas não, porque senão em poucas lives você já consegue completar, né? Deve valer umas cinco horas ou por aí. Mas eu percebi que o povo estava bem, assim, ansioso e não gostaram muito da live da Estácio, né? Do tema tratado ali, falando ali um assunto ali que não atendeu muito a expectativa do povo, não é verdade? Porque, na verdade, o aluno da Estácio, ele está mais preocupado em terminar a graduação, a formação do que adquirir. Por exemplo, você mal consegue fazer o estácio, o estágio, né? Há uma burocracia muito grande com relação a liberar, né? O estágio para você fazer. Você vai lá, você submete o seu TCE, preenche tudo direitinho, com carinho, né? E depois de seis dias ou cinco, né? De análise lá, é indeferido. E o povo quer saber mais sobre essas coisas, assim, né? Por que que tem essa burocracia que tem essa burocracia toda, né? Esse atendimento, assim, tão escasso que os tutores do curso e as tutoras dão para quem está fazendo a Estácio, para quem está fazendo a graduação, tá bom? Então, no meu canal mesmo, tem muitos alunos que são de estágios não obrigatórios, né? Que fazem cursos técnicos, enfermagem, outras áreas, assim. O meu é licenciatura, tá, pessoal? E toda licenciatura tem que cumprir 220 horas de estágio, tá? São muitas horas, assim, para quem não tem experiência, né? Mas, para mim, para eu que tenho mais de três anos de atuação como professor, eu tenho uma redução de 50% da minha carga horária, assim, de estágio, tá? E... mas vamos voltar lá, tá? Então, é... eu entendo até, né, que houve muitas pessoas lá criticando, né? Porque, na verdade, eles não querem saber isso. As dúvidas que eles têm é com relação a isso. Mas, houve uma live também, que foi no dia... acho que no dia 20... no 22 ou 23... não, hoje... foi no dia 22, acho. É... essa live, ela foi muito esclarecedora com relação às AVs, tá? Mas, também, é com relação a AVs e o povo já está careca de saber como funciona essa questão de AVs, tá? Ali foi tratado, também, alguma coisa de AVs, perguntaram, fugiu um pouco ao tema, mas o povo estava querendo saber isso. E as perguntas que o povo estava fazendo eram perguntas, também, que fugiam um pouco, porque eles não estavam querendo saber sobre essa questão de network, né? Ah, para conseguir um emprego, você tem que construir uma network, uma rede de relacionamento, né, com pessoas... Imagine você, eu, morando aqui na Roça, em Morro Alto, um professorzinho de uma cidade pequena como essa daqui, estabelecendo uma network aqui, né, conhecendo... gente, eu não tenho como, né? Então, o meu objetivo em fazer curso com a idade que eu tenho, eu estou com 50... não, 49 anos, vou fazer 50, né? É... terminar a graduação, é para aumentar o meu salário, né? Porque quanto mais você vai tendo títulos, né, graduação, você vai tendo uma progressão no salário. Então, eu quero fazer... depois eu vou fazer uma pós, que vai aumentar... vou ter uma valorização salarial, né? E tem muitos professores, tem muitas pessoas que estão fazendo assim, para... Eu não estou pensando, assim, em empreender, montar uma empresa, ou... eu não preciso mais... Então, eu estou precisando mais nesse sentido. Claro que tem muitas pessoas que realmente preferem isso. Mas isso é uma coisa que você vai conseguir fazer depois, num cursinho, né? Então, eu vi ali muito encheção de linguiça, o cara enrolou, colocou um link lá, que as pessoas clicavam num link e ia lá para uma página do... Esqueci o nome lá, que não abria, dava, tipo, formulário trancado. Aí o pessoal começou botando mensagem, está trancado, está trancado, está trancado. E fora as mensagens de crítica, né, a Estácio, muitas mensagens, meu Deus, enxurrada de... de... meu Deus. Mas, acontece, foram... chegaram a 400 pessoas, não foram nem muitas pessoas, né? Não teve muito interesse, né? Ou não foi muito bem divulgado, eu não sei. Mas, eu acho, assim, né, um canal com quase um milhão de... de 600 mil, né? Deveria ter uma audiência maior, né? Se vê que a Estácio está passando por um... um período aí de... de perda de... 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 de representatividade, de... Claro, né, é... a gente colhe o que a gente planta, entendeu? A Estácio tem que valorizar, acima de tudo, o... o graduando. A pessoa que está fazendo o curso, a formação, tem que dar atenção, atender a todas as expectativas. Nós temos muitas dúvidas com relação a... a preencher... a preencher documentos. Nós do EAD, né, né, do digital. Mesmo quem está fazendo o presencial, já conversei com várias pessoas, disseram que é a mesma coisa. As dúvidas são as mesmas, eles não esclarecem... direito, me desculpe falar, mas... é... a verdade tem que ser dita. Eu entro em contato com a Estácio, né, gostaria muito que a Estácio... é... me desse uma ajuda, né, pra... uma formação pra eu estar passando informações pra vocês, assim... é... sobre as dúvidas que vocês apresentam no meu canal. É... tem muita coisa que vocês perguntam que eu não sei responder, entendeu? Eu entro em contato com eles, eu vou ler o material do aluno, e ali não tem... a... não consigo... é... encontrar a resposta, assim... que atenda a cada situação, né... tem aluno que está fazendo de outras áreas também aí, modalidades... que eu não vou saber responder, assim, de forma satisfatória, tá... e... os meus vídeos são, assim, gravados no celular... eu não tenho habilidade de criar um vídeo profissional... pode ser que eu faça um curso futuramente pra isso, tá... Então, pessoal, vocês perdoam as minhas falhas... e... perdoem, né... e o que eu puder passar pra vocês, tudo bem, tá bom? Um abraço... Hoje tem uma live super legal também, vamos... é... tem outra live hoje... acho que tem outra live hoje, pessoal... fica atento pra ganhar a hora a ser... Eles postaram outro link depois que deu pra... pra você... pra preencher um formulário, né... E... e dia 28, acho que vai ter uma live muito show mesmo... com essa pessoa... é uma pessoa que entende muito de... uma moça, né... que... entende muito, uma profissional mesmo... é... todos são profissionais, não estou dizendo que não... mas essa... é... parece que ela... é dessa área... ela vai fazer... vai... vai falar muito com relação a... a... como... a avaliação... a... questão de horas... de horas... de estágio... Então é isso aí, pessoal... um abraço... até logo... Chegou um aluno aqui... É isso aí... Tchau...